Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua A mulher todo pulos, o que cê provou que cê é um tesoro, por isso que eu te gosto, você é um charuto Veneno, sim Alô, tu, tu perguntou se já acabou, minha pergunta é quem cê recebeu, menor da última vez que transou E o barulho é sério, meu freestyle sem caô, 5 minutos passaram 3N Ah, barulho de caô, parece ser tão felia, tão distraficante, mano no freestyle, tá bem aqui, eu vou adiante O bagulho terceiro, puta de pariu Não tem que gastar, eu gasto com o ouro É lindo, então pensa o ju E tô se ligando pra mim Que nem a mão tu louca Me chamou de xaro de sininho Muito bem na boca Aí, se não quer nada, tá com o teu rito Olha essa mulher que conta Rímilis, o tarulino Esse é meu, aí eu falo pra vocês Isso a prima que é safada Transogo 33 Cometa e faz isso E faz uma lejada Cê tem um esquisito Com a cara que é formada Transogo 23, nesse susto Escoragido que comeram ela Tá com o cabelinho de quiluste E o bagulho é muito sério, meu irmão Cê quer gastar o samurai Isso aqui, se eu fosse, eu te dar O bagulho é sério, então eu vou partir pra cima E 33 estão escondidos na vagina da topinha O bagulho terceiro, eu amo a menino Do jaruto, caralho, sai a planta de um fio A tua briga com essa fanta, puta que pariu Lá deu pra cinquenta, eu falei nada Que sentou e se fugiu Não tem uso Olha essa mulher e a outra Quando sentou na minha raça Aí, o teu abrigo Claro que não Vai tomando essa cima aí Quando tá na chota aí, sai logo no cu Tem a mec toda disso Mas se eu vou ter isso Bagulho é doido, e agora vocês cantam Você é jovem E a lima barlin vai acabar, rapaz Você não vai comer ninguém Aí que vai chegar Vem o trevizado Bagulho é doido Aí, vai mais a minha, vai mais a minha Ele comeu chota, me nega muito louca Trouxe no cu Na sua boca Puta que pariu Falou que ia pro mundo Faz de cima e do rio A vara de caô A rica é oriunda Você que enfrenta o próprio pão na bunda Sai pra lá, lê lô Você é um fedelho Você não come ninguém Só fica lá, me tem o espelho Boa, galera, papo de prima Espero que reprove Pra calcular as transas da sua Só com uma tabuada de nove O bagulho é sério, tranquilão Pra mim não é deus ador Mando terceiros alemão Alemão é uma rima, velho Sua prima é a safada Choco mesmo, padre é a palavra de margem Por isso que o bagulho Agora vem com uma constante E você que é uma caveira Mas via que marilhei Acai de sacanagem Ela subiu no morro da panazituga De uma pedrinha de crote Não tem que ter isso Fica da tática Ela era aguda Martirinha fica roda Ela queria pegar uma pedra de cigarro Pegou diferente Fonte deu um soco Pegou, basurou teu dente Só tá bem de frente O teu bagulho pra caralho Seja mais inteligente E a fila do que eu passei, então você vacila, do que eu passei na sua vez, ela é deficiente só na outra fila E o bagulho é sério, tranquilão, ela não dá pra deficiente, nem feio, nem tá não Aí, meu irmão, no rumo do dia inteiro, do que eu passei, chegou na sua vez, eu pedi ela pra me enfiar o brinquedo Porque o bagulho é doido, se é vacilão, aí eu chego e te gasto na transição Eu tirei o dente e permaneceu, tirei, fui de casa, você chorou? Morreu, é foda Olha só, se fudou, quando o seu pai voltou, meu dente vai, aparece Você quer falar de paz, hoje eu não vi, deixa eu te dizer, pra comer tua prima, tem que tirar um MMC Então uma raiz quadrada, no mano, você tomba, a raiz é quadrada, cheira a cadela retonda Tá ligado pra não, faz o seu fim, tá comendo sua prima, fórmula de páscoa, pede ajuda pra barguinho Aí vai conseguir comer, a situação tá crítica, comendo suas minas, só usando lei da física Páscoa é de páscoa Penseu, 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 penseu Kimushu, PGM, Samurai e Pelé Barulho que gostou da rimã do cristal de Samurai e Pelé Barulho para Kimushu, PGM Kimushu, PGM Samurai e Pelé Penseu, penseu, penseu Mão pro alto, PGM e Kenushu Mão pro alto, Samurai e Pelé Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí, aí, namorou, mano Meu terceiro raio de um barulho, explico pra vocês É que lá deu pra 33, mais um minuto vai dar, parece 66 E o barulho é muito sério japonês Vai falar do teu pequeno igual pintinho do japonês É uma boa segunda rima Depois se dá com a cemada, tá explodindo sua própria prima Se eu já que pode isso Um salve improvisado Será que é lezinho eu mandar que você saia de estado Você é gostoso Vem, putum bala bumba Alaca tem amarelo Alaca é bumba Você é pretinho, a rima é tática, toma aqui a sua passagem, volta pra África Não vai nascer, não vai ter falta, você é chinesa ou você é da Etiópia? Tá ligado, menado, é maleável que a TGL parece um gnomo de nascença inexplicável Rapaz, olha só, moleque, tranquilo, vai ser o dia lenta agora que eu te mato na sensação E você é seu homem, e você para lá, nasceu uma cadeira, só que a ciência é a cenasção da Fiona Como é que pode isso? Lançado e provisado, na bolha do meu normal você sai gastado Entrei no brisão, é rima é tática, fica a África, tem bota, eu vou na minha jurafa Aiiiii... acabou por aqui Que bosta, aí meu mano eu posso te matar nessa resposta Você me falou de Fiona, aqui eu vou adiante, o fio burro de tu metaclima, aquele dragão falante Aiiiii... Ouuuiui... Aiiiii... Aiiiii meu mano, tu fala de nascença tranquilão, tu nação da suruba Tu xureque esteu com burro e com o dragão... Rupa do rei do céu... Meu mano, tem muito ver, beleza, tu metaclima e drin... Deixa eu te falar, sua prima é safada, foi suruma com patati e patatá, comendo o que é isso, não improvisado, a bola é doido e o Marcato vai pro lado. Porra! Eu vou escolher o terceiro round, então por conta, é a rima e o grupo do terceiro round, que gosto, em PGM, Samurai e Pelé, pode pedir. Galulo para quem gostou mais da rima de Samurai e Pelé! Então faz barulho quem preferiu a rima de que o do Super GM!